Pessoal, espero que você esteja tudo bem, com saúde, né? Vamos agradecer a Deus, né? Nosso Pai Eterno, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que estou aqui do lado da minha queridinha, que teve muito doente, né? Mas estou aqui, estou muito feliz, graças a Deus, né? Hoje esse vídeo também é especial, que ela está melhor. Então, gente, eu quero que Deus abençoe vocês, né? Que também está duas semanas sem vídeo, que teve muito doente, a Alec teve muito doente, minha nora Juliana é doente também, que é quem pode vir, quem é doente dos vídeos, a Alec é quem grava, né? Então, eu fiquei nesse dia, muito saudade de você ver o nosso vídeo, né? Então, gente, a gente está muito feliz, graças a Deus. Estou feliz demais, estou com a minha esposa aqui do lado, minha querida, que é o homem do coração, né? Eu fiquei muito triste com ela, aduentada, né? Mas é isso aí, gente. Espero que tenha tudo bem com vocês também. E também quero desejar um ano, um ano que passou, né? Que eu tenho o ano 2022, né? Que seja bom de saúde, bom de tudo na vida de cada um de vocês, né? Que é o que a gente deseja, né, amor? É isso aí, gente. Estamos mais de volta outra vez, né? É... Passamos esses dias sem botar vídeo. Também teve problema de chikungunya, depois veio a gripe. E eu estou me cuidando, graças a Deus. Eu fui no médico e estou bem. E desejo para vocês um feliz ano novo, né? Já passou uma idade. E venha com muita bênção, saúde para todos nós. E nós não esquecemos de vocês, gente. O canal da gente, graças a Deus, já está 27... 25 mil e sete cento. Não, 25 mil e setecento. É, 25. É, e nós temos que muito agradecer a Deus e vocês, né? Se não fossem vocês, a gente não estaria... Olha quem está ali mexendo nas coisas. Olha quem está ali, ó. Olha quem está ali mexendo nas coisas. Olha, olha o tamanho, gente, olha. Aí está aqui o Bita, está muito grande. É, grande, está grande. O Bili está ali, Bili também. Está o Bili. Bili? O Bili também. Oi, oi, filho. Bili. E graças a Deus está tudo bem, né? Graças a Deus, né? Estou quase bom, gente. Da gripe. Vamos lá, de lá, de ver os nossos filhos, compartilhe os estragão. É. Deve os parentes aí, né? Compartilhe os nossos filhos, ative o sininho lá, né? E mais um vidinho, né, Tony? Hoje mais um vídeo. E vai ter, gente, aqui um vídeo, né? Hoje o vídeo de hoje vai ser... O vídeo de hoje, gente, vai ser... Essa vestrui que eu vou fazer de coco, né? Eu vou ensinar a vocês como é que faz essa vestrui muito bonita, vai ficar, né? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser isso aqui, né? Alguém, gente, que queira fazer uma vestrui, um passo lindo desse aqui, feito de casco de coco, né? Eu vou ensinar como é que vai fazer. Eu só ia pegar um coco desse aqui, ó. Né? Se você quiser o passo menor, você faz menor. Se quiser maior, você vai preencher aqui e emendar, que nem eu fiz esse daí. É que eu vou explicar como é que é. Colar. Colar aqui, que ela vai preencher com o pó de o próprio coco. Isso aqui que é o pó do coco, né? Você vai rejuntar com isso aqui. Fazer as emendas aqui. Aqui você vai usar esse aqui, que é o talo da palmeira, para você fazer as pernas da vestrui, né? Com esse material aqui, aí, você vai cortar da palmeira, né? Fazer as perninhas da vestrui. Isso aqui é madeira. Essa cabeça aqui que eu inventei aqui é de madeira da cabeça da vestrui, né? Você vai pegar esse pó aqui, aí. Para ficar reaçando menos igual com o coco. Ficar quase a cor do coco, né? Aí você vai pegar esse pó aqui, botar cola branca. Misturar com a cola branca, né? Misturar bem. Aí você vai pegar, preencher isso aqui, aí. Todinho, com pó de lixa, com cola. Aí depois você, com o pincel, você vai dar um acabamento aqui, né? Com o pincel você vai dar, que é bom, com água você vai dar um acabamento. Para ficar mais ou menos a cor do coco. E aqui, gente, olha. Aqui vai ter a calda da vestrui, feita de castro de coco. Os pezinhos da vestrui que eu preparei já aqui, aí. Muito fácil de fazer. Você vai cortar o castro do coco, né? Você vai ter um pedacinho e fazer os pezinhos da vestrui, hein? Aqui vai ser a zaza da vestrui, hein? É a zazinha dela. Vocês vão ver aqui como vai ficar muito bonito, ó. Vai ser colocada aqui a zaza, hein? Aqui vai ser a calda dela. Aí depois disso aqui pronto, foi a calda pronta. Vou explicar direitinho para quem quiser fazer uma. Você vai pegar essas pecinhas aqui que eu fiz da mini coco, ó. Colocar aqui por cima para enfeitar a calda da... da vestrui, hein? Então, a gente vai mudar isso aqui. Vamos colar aqui. E vai ficar tipo uma... É, tipo a espeninha, né? O filho vai fazer tipo uma abajurzinha, né, Tony? É, mas aqui não vai ser abajur, não. Esse aqui vai ser diferente. Vai ser diferente, é? Eu vou fazer um com uma abajurzinha. Aí eu já tenho a galinha rapidinho de uma abajur, né? Então, gente, aqui vai ser assim. Colar isso aqui, né? É meio complicado para colar, mas... Devagar o cara cola, né? Devagarinho o cara cola, né? Aqui você vai preencher aqui para dar... para dar a firmeza na calda da... Olha. E... Então, gente, olha. Você vai botando o pauzinho aqui. Para segurar, né? Olha aí. Beleza, gente? Aqui já segurou. E usar essa cola aqui, viu, gente? Tecbone. Ter cuidado com criança, que isso é uma cola muito... muito forte, né? De cola rápida, né? Então, tem que ter cuidado por causa de criança, né? E fica muito segura, né? Deixa eu usar um pozinho aqui, ó. Olha só como vai ficar bonita. Agora vamos... A parte da... Da asa, né? Vamos dar uma limpeza aqui. Tirar isso aqui, ó. Sujeira. Opa. E seu Rodrigo, que vai ver esse vídeo aí, né? Que é... De João Pessoa. Da capital João Pessoa. Ele vai ver isso aqui, rapaz. Isso aqui que eu mandei ele fazer. Essa ferramenta aqui, né? Olha só, gente. Rapaz. Tirar a sujeira. E o cara pensa que é difícil limpar, mas é não. Tendo a ferramenta é fácil, hein? Olha. E vou explicar de novo, gente. Quem queira fazer uma ferramenta desse, quem quiser fazer, essa aqui é muito fácil de fazer. Muito fácil, fácil, fácil. Vou explicar de novo pra quem vê esse vídeo aí, pela primeira vez, né? Você vai pegar um ferro desse aqui, ó. Vai bater. Aqui é um fogo de cavão, ou qualquer coisa que amoeça o ferro. Quando ele estiver bem vermelho, você vai bater ele, deixar ele fininho. Feita a chapa fininha assim, né? Aí depois você vai ver o lado que você vai amolar. Se você for canhoto, você vira. Se você for canhoto, você vai ter que amolar desse lado aqui, né? Porque você vai cortar assim, né? Se for direito, o lado direito disso aqui. Vai virar com alicate, porque ele estiver bem quente, fininho. Antes de virar, você vai amolar ele. O cara pediu explicação. Vai amolar ele todinho. Aí depois de amolar, você vai pegar o alicate, quando ele estiver quente. pegou aqui no ferro aqui, aí você vai virar ele e fazer oval, né? Fazer a curva nele aqui, aí. E aí depois, para dar a trepe nele, você vai esquentar ele, deixar ele bem vermelho, bem vermelho mesmo. E um pedaço de imã. Você vai pegar o imã. Quando ele estiver bem vermelho, que você botar o imã, colocar o imã, que não pegar nele, que não pegar no ferro, aí você coloca na água, né? ou no óleo queimado, não sei, deve ser. Você quer a trepe, você dá, você tem que botar o imã. Quando ele estiver bem vermelho, que o imã não pegar aqui, aí você coloca na água e fica nesse jeito aqui. Uma ferramenta dessa aqui, bacana. o cara até pediu para cortar aquela beleza. Aí, tudo dá da trepe. Você mesmo faz em casa, não precisa você comprar, você faz as suas ferramentas, né? Chave de fenda, você compra uma chave de fenda que serve de aço, cortou ela, pode bater e fazer, que fica bom. Bom, gente, é isso aí. Também você, gente, que está chegando aí, chegando novatos no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal para quem está chegando agora, né? Assiste nosso vídeo aí, compartilhe, dê um like aí, ative lá o sininho, então, gente, aqui, vou fazer aqui um riscozinho aqui para imitar a pena da asa da vestruz, né? Olha aí, gente, coloquei a asa, né? Agora aqui, vou retocar, dar um retoquezinho aqui, para quando der o acabamento, olha, gente, como é que fica linda para você botar no seu móvel aí, na estanta, onde você quiser, para ficar muito bonita, né? Feito de casco, de coco, né? você pode jogar fora, você vai aproveitar, fazer uma obra dessa aqui, uma obra de arte, Muito bacana, muito bonita, né? Cuidado aqui, gente, o acabamento aqui, cuidar uma polinha aqui, para ficar seguro, e você vai usar o pó aqui, Beleza, gente, muito bonito, muito lindo, vai ficar, né? Vamos botar aqui, o resto, o que está faltando aqui, vamos colocar agora, gente, também quero mostrar isso aqui, me mandaram fazer também, um trabalho com isso aqui, isso aqui é cabaça, né? É, no interior, conhece cabaça, que faz cuia, chama o nome cuia, né filho? Serra no meio, então a gente saque, se o cara quiser fazer, também uns abajur, também bonito, isso aqui dá uns abajur, muito lindo, você corta ele aqui, coloca a lã, com uns abajur bonitos, para te curar, então gente, isso aqui é cabaça, isso aqui, o outro é coitê, né? É, o outro é coitê, está vendo aqui, gente, isso aqui é o mesmo daquele, eu gosto de fazer outro modelo, esse aqui é bonito, olha, isso aqui é cabaça, o nome disso aqui, isso aqui, ele tem de vários tipos, né? Inclusive, teve um inscrito do meu canal, esse é de São Paulo, ele queria que eu mandasse um bocado disso aqui, isso aqui chama o nome, é, coitê, né amor? Coitê, e aqui, cabaça, o nome disso aqui, cabaça, e outro material, o caso disso aqui é, mais troço, isso aqui é mais fininho, então gente, isso aqui dá muita coisa boa, você colocar no teto, fazer um abajurro bonito, e esse é redondo, e o outro é com frio, né? Então gente, está aqui, ó, a nossa vestruz, já coloquei a calda aqui, as asas, Agora vamos colocar os pés, feijos de coco também, tudo do coco, só não tem de coco aqui, só a cabeça, com fio de madeira, né? Mas isso aqui, era a parede do coco, que é o teto do coco que eu já mostrei, ó, disso aqui, para fazer a perninha, né? E aqui gente, vamos colocar os pés, para ficar na medida, né? Vamos ver aqui, se vai dar certo, né? Está vendo aí gente? Os pés aqui, já coloquei os pés, colar aqui, dá um pouco de, coisa aqui para colar, olha, olha que beleza ficou, estou aqui gente, vou colocar nessa tábua aqui, nessa rodinha de madeira, vou colocar aqui, ficou muito bacana, olha, olha só, que obra de ar, está aí linda toda, né filho? Lindo, Muito lindo rapaz, Nós temos andado muito, João Pessoa, Maceió, Fortaleza, esses lugares assim, É gente, trabalho com coco, eu vi muito coco, não tenho, agora é muito, é feito de barro, nele a vira, já está vendo aqui, feito de barro, é, então gente, vou marcar aqui, para não colocar aí, ela na basezinha dela aí, né? Ficou muito bacana, aí aqui gente, vou furar aqui, para você colocar, um espinozinho aqui, de madeira, né? Olha, olha gente só, como é ficando, vou colocar na base, agora vou colocar esse espino aqui, para segurar os pés, já botei aqui, esse espinozinho, depois para dar o vernei aqui, para ficar bacana, tá no grau, né filho? Vamos colocar aqui, obra de arte, caramba, olha só, que coisa linda, né? Vamos coisar o bico aqui, olha, o bico aqui, para ficar melhor, hein? Rico, deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui, botar aqui o iniciais, do meu nome aqui, botar aqui, de todo jeito aqui, botar aí, até, né? Suas iniciais, nascer, Antônio Trajão, olha gente, agora vamos colocar aqui, essa tinta, Mais ou menos, a cor do bico aqui, né? Esse é o meu biquinho, do bico, biquinho da minha vestruz, né? Ficou muito bonito, gente, esse espaço aqui, a vestruz é bonita, é, é, mais bonita, né? Agora gente, vamos, dar uma mão de verninha aqui, né? Verninha encolou, gente, tem idade com verinha em buia, que fica escuro, né? Mas, vamos dar uma piturinha aqui, com isso aqui, ó, só para reaçar um pouquinho, para ficar melhor, né? Aqui, aqui, vai dar uma reaçada aqui, para ficar ficando muito bonito. É só, eu vou mostrar aqui, o pé de machista, que nasceu aqui, ele nasceu, Pode ser que eu trouxe um destino, aí nasceu, aqui, olha só que beleza, que está ficando, olha, já está nascendo, aqui, já está furorando, aqui, aqui já tem machista, já está rindando machistinho, já está rindando machista, e vai dar muito, olha, que beleza, tá? Outro nasceu, outro pé na frente, hortelã da folha miúda, não é querida, aqui? É, que prantei, e isso aqui, é 11 horas, o nome dessa planta, ali, 11 horas, não dá pra não, da praia bela, não foi querida? Mostra ela, ela está ali, a querida está ali, olha gente, desse cuca aqui, a gente colou uma obra dessa bonita, aí, pra quem quiser fazer, né, né gente? E compartilhe, gente, o nosso vídeo, né? E também, quero mandar um abraço aí, para nossos inscritos aí, pra quem não é inscrito também, pra quem está chegando agora no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não estou trajando artesanato, pode colocar lá, se inscrevam, gente, curtam, comentem, pode dar sugestão de vídeo, compartilhe com os amigos, e, abaixo, na descrição, está o número, viu? pra quem quiser adquirir alguma peça do Seu Antônio, a gente ainda está com as vendas, viu? Vai, então é isso aí, gente, né? Fica com Deus, abençoe cada um de vocês, e o povo do mundo inteiro, é que Jesus, é, deu um baixa nessa pandemia, que está aí de novo, aí chegando aí, arrasando tudo, né gente? Então a gente tem que usar máscara, aí, sei lá, é complicado demais, as coisas estão, mas, fica com Deus, gente, um abraço forte. Tchau, gente, um abraço pra todos. Tchau,